Em dezembro do ano passado, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, decidiu que os aeroportos com movimentação inferior a 200 mil passageiros por ano não precisariam mais manter no aeroporto caminhões de combate a incêndio. Dessa forma, de acordo a essa proposta aprovada pela ANAC, 44 aeroportos no Brasil não teriam mais como obrigação operar com carros de bombeiros. Dentre esses aeroportos, está o 9 de maio, em Teixeira de Freitas. A nossa corporação presta serviço em alguns aeródromos mediante o termo de convênio que é assinado pelo nosso representante maior, comandante-geral, e a operadora do aeródromo. Então, para que esse serviço seja prestado, precisa ser formalizado através de um termo de convênio. E aí, através dessa resolução da ANAC recente, os aeródromos estão facultados a ter ou não esse serviço. Aí cabe cada operadora de aeroporto decidir, através dos seus custos-benefícios, se é interessante manter ou descontinuar o serviço de salvamento e proteção contra incêndio no aeródromo pertinente. De acordo o major do Corpo de Bombeiros, o tempo de socorro para tripulantes em uma aeronave é curto. A ajuda deve ser prestada com urgência. A diferença é que não vai ser um tempo resposta adequado a um aeroporto, que requer uma intervenção imediata. Haja vista que na aeronave, no máximo três minutos, para que haja uma intervenção e assim encontre alguns passageiros ainda com vida, com chances de sobreviver. Um tempo maior do que esse, já torna-se inviável o salvamento de pessoas. O tempo resposta é fundamental. Graças a Deus, nunca houve nenhuma intervenção de maior cunho, de maior necessidade. Mas a gente não sabe quando está para ocorrer uma situação dessas, de acidentes. E se ocorrer, no caso, teria que ter uma intervenção rápida, de no máximo três minutos. Como nós estamos aqui distante do aeroporto, esse tempo se tornaria praticamente impossível de ser atingido. Sobre esse assunto, a empresa São Francisco, que administra o 9 de maio, reforçou que optaram por essa decisão por ser uma proposta legal da ANAC. Ainda segundo o gestor, nunca houve situação relevante que justificasse a presença dos bombeiros nas instalações do aeroporto. Toda resolução da ANAC, ela vem em cima de normativas, de orientações emanadas pela Organização Internacional de Aviação Civil. Até onde se sabe, essa normativa da ANAC ou da ICAL, que é a Organização Internacional de Aviação Civil, se deu em cima de um estudo feito pela organização, em que as demandas, os incidentes ocorridos em aeroportos com até 200 mil, são tão pequenos que não valeria a pena, vamos dizer assim, seria dispendioso demais manter a organização de um serviço de conta incêndio no aeroporto. Entramos em contato com a Azul, linha aérea que opera em Teixeira. Sobre esse assunto, por nota, eles afirmaram que essa decisão não irá impactar nas operações.